Banda Deja Vu, a batida envolvente Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem A vida inteira te dei o meu amor Por um deslize não mais me perdoou Se eu errei, foi porque não me amou Tô quarente, me perdoa meu amor Se eu errei, foi porque não me amou Tô quarente, me perdoa por favor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone, eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem 719138080808 É show! Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone A vida inteira Te dei o meu amor Por um desligue Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô carente Me perdoa, por favor Esse dá um tempo pra minha cabeça Sai da minha vida antes que eu enlouqueça De novo essa história, não venha se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Amor, por favor, não desligue o telefone Eu sou sua mulher e você é o meu homem Banda Bejabur e DJ Juninho Portugal Esse som é muito louco, diferente é animal A batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho, é nosso show, é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando Esse som é muito louco, diferente é animal A batida é envolvente, é especial Vem que eu fecho, é nosso show, é quente, é pura emoção É o atração, o pitbull detonando o coração Detonando o coração Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É Juninho no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, enlouqueço com o DJ que manda ver É Juninho no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu linda o pitbull Vem que eu linda o pitbull detonando o coração Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Chego ao delírio Eu enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando Chego ao delírio, eu enlouqueço com o DJ que manda ver É genio no comando, faz estremecer Toco os sucessos do momento, ele é pressão É o atração, o pitbull detonando o coração Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem que eu linda o pitbull que vai arrasar Vai te fazer suar Ele chegou enfurecido, ele é demais Eu vou me apaixonar Vem comigo detonar Banda, déjà vu e DJ Juninho, Portugal É show! Troco o dia e noite Vem que estou sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero o meu amor Chega Chega Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Livre ao meu redor A lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém e te amar mais Hoje espero o meu amor Chega 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 Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Com a lua e o sol Com a lua e o sol Com a lua e o sol Esse amor tá dentro do peito Não esqueço jamais Não esqueço jamais Essa dor Consome por dentro E não deixa em paz Só te amar E amar Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito O amor tão infinito Nível ao meu redor A lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Com a lua e o sol Como a lua e o sol O amor tão infinito O amor tão infinito Nível ao meu redor A lua e o sol 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 Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Larga tudo e vem com o tempo Vem matar minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade Larga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno Me leva pro seu paraíso Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Na tarde quente ou madrugada fria Na tristeza ou na alegria Ficar sozinho não rola Mas o amor não se implora Nem se joga fora O amor a gente conquista Não há quem desista Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto te querer De tanto amar você Eu não desisto do que eu quero Mas não me desespero Te espero Eu não desisto do que eu quero Eu não desisto do que eu quero